Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Vai virar, vai virar E se eu quero esse mitério de amici nós se divertimos Essa é a batalha do quê? Mata-lata-leste E se eu quero esse mitério de amici nós se divertimos Essa é a batalha do quê? Mata-lata-leste Então vem, roux, 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 roux Mata ele, caralho E se eu quero esse caralho E se eu quero esse caralho Fofo, fofo Só pra porreto que eu tô mandando aqui na linha Te marco de fato e é sem brincadeirinha Eu vou mandando agora e eu só vou mandar polinha Mesmo se eu não viesse ela matava um dois sozinha Eu tô morrendo, olha no olho dele A batalha é de dupla, então por favor se assemelhe Até porque aqui eu não deixo pra depois Olho no olho dos dois, tô preparado, eu mato os dois Da hora, só que minha rima te aniquila Batalha é de dupla, tem dois são uma mochila Por isso que eu te falo, perderam a viagem Não tem som oponente na minha frente, é só bagagem Mas não vem, você vem comigo no fundo Eu tô no caminho, você sabe muito bem que eu chego no sapatinho Falou de matar, eu sou devagarinho A Lili eu mato na levada, o cara já se mata sozinho Calma, calma neguinho, que cê perdeu, cê se fudeu Percebi que cê ganhou, mandando um flow que era meu Eu me mato sozinho, só que cê é moleque Vou me matar sozinho, já que você não consegue Eu também não tá conseguindo, até porque nessa batalha Eu tô poluindo o meu argumento aqui Ele é muito mais assunto, tá cheia de bagagem A bagagem é o conteúdo, é, é o conteúdo nada Por isso que eu te falo da bagagem O que importa é a caminhada Por isso que agora você não aprendeu nada É sobre a corrida e não a linha de chegada Eu não conheço seu flow, sabe que isso é moleque Vem comigo, né mano, que eu te mato, né crack Quando o campeão é seu flow, eu já faço rap Conheço o Black Panther, eu sou o flow de Boom Bap Barulho, 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 barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Black Panther e Laura Oh, perdão, foi mal, foi por erro, foi deu errado Pede novamente aí Ai, família, diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Black Panther e Sofia Lili e台灣 Black Panther e Sofia, 1 a 0 e tudo que mais E você se arém, o que? Minha intenção é ruim, invasir o lugar, você vai matar ou vai morrer Sou tradicionais, escuto irracionais, só pra mandar minhas rimas que é racional Daora, ele faz som de boombap, mas a diferença é que eu faço um bom rap Por isso agora te mostro que eu te mato, sua rima é um real, mas não alimenta igual bom prato Não alimenta igual bom prato, mas eu também posso te matar Aqui eu faço fato, você pode fazer boombap, calma que eu mato na track Até porque honestamente eu te guardo na bag Flow de boombap, já se acostuma O flow é de boombap, a rima é de porra nenhuma Adora essa cultura, porque eu vim do gueto Eu sou um nego dama mostrando o drama do nego Demora que eu tô mandando Se o riquis interverso eu vou mandar pisar liçando Falando meu flow, eu quase ando Já você nem encaixa no beat e nem rima, cê tá mandando Demora, foda, que bola é improvisada Desculpa, marechão, eles não entendem nada Porque eu aprendi que o hip hop é isada E como vale nada, essa ideia é devastada É, essa ideia sim é passada Até porque eu acho que isso aí é uma fita errada Se o beat é de racionais eu tô alinhada Porque dessa vez eles vão conhecer a mulher da estrada Só que eu te mato Por isso agora na rima, mano, eu já te bato Aí, sem maldade de fã, você manda bem Irmão, nunca corra nenhuma, nunca salvou ninguém Quem começa? Quem começa? Levanta a mão aí atrás, não tô vendo Levanta a mão, levanta a mão aí, menor Levanta a mão, levanta a mão, cês não tão morto não Tá ligado É assim, ó É só você e sua dupa, não adianta chamar os moleque aonde você tá É só você e sua dupa, não adianta chamar os moleque aonde você tá A mulher na estrada que ia tá mandando Por isso agora nessa rima eu já vou te matando Não conhece a Lili, tá rimando há 10 anos Construiu a estrada onde você tá caminhando É, eu entendo o que você tem sua caminhada Eu acho que a escolha é de dupla que foi errada Por isso agora você tem que entender que eu te respeito Mas contra esse bosta eu chego curto e ferro preto Só que sua rima é ruim Confio nele, assim como eu confio em mim Por isso que agora eu vou usar o mic de gatinho Confio em tua vida, porque esse daqui é meu filho É uma mulher nessa rima e agora eu tô te ensinando Se você quer protetir o meu, eu tô improvisando Na estrada da vida eu já vim do quento Não tenho um amigo, tenho família, é doutoreto Em família é doutoreto, também tenho a família Meus amigos e o seto Agora você entende, por isso no gostado Subestima, os humilhados serão exaltados Eu me pego que sou exaltado Eu não acho humano que seu papo tá errado Mas entre as minas sim pode existir amigo Evite comparações que elas não fazem sentido Exato, porque isso daí não é briga Eu não incentivo rivalidade feminina Só que agora você entende qual que é o legado Você bateu de frente, por isso que vai sair amassado Não sai amassado, você falou até Que os humilhados sairão exaltados Vai se fuder, você não entendeu, seu fudido Você escutou o ditado arrombado Capacito descolhido Só que você mandou errado Meus parabéns por você mandar o ditado Por isso agora e você vai se fuder O ditado que você fala é mais popular que você É, música popular brasileira Você tem que entender que agora eu não tô na trincheira Se eu sou popular, pode crer que eu tenho suporte Se eu tô bem popular, foi trabalho, nunca foi sorte Exato, por isso que eu falo não improvisado Com capacito escondido ou arrombado Até porque você não entende, eu sou exortado Nunca vou sentar nada, eu fico reador do legado Mas você veio falando que eu não era popular Mas é nada arrombado, eu nem mato, vou te matar Você não entendeu o que é bacana Você só liga pra sua fama Cadê sua essência de nego drama? Rol! 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 Barulho pro terceiro Rol D! Rol! Tá muito erros certo Vamos que vamos Pro alguém de rima, E pro um só Vamos adubá só Barulho quem gostou das imãs de Nini Krooi Barulho que gostou das imãs de Sophie Black Panther Sofia e Black Panther 2 a 1 Barulho pra Lili e Croime é tropa Na moral